Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Romário pré-natalino, um sucesso Música Romário realmente não é mais aquilo, mas é isso aí que vocês estão vendo Música Música Romário no camarim, é Natal e ele vai se divertir outra vez E sem fazer maldade as defesas adversárias É Natal e na gravação para um quadro do Fantástico, ele vai virando Ho Ho Mario Pança, barriga, volume, isso lembra alguém Assim eu tô estilo lhe brilho com Miranda, né? Música Papai Noel calça 38, testa luvas, está vestido Ainda se vê um jeito boleiro, mais para seu boneco do que para bom velhinho A transformação precisa aumentar Música 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 Cílios brancos como a neve E é tanta maquiagem Música É uma fase de adaptação Música Pequena ilha, cercada de brancura por todos os lados E agora? Polo Norte? Polo Sul? Onde eu vou? Onde eu vou? Pra lá Papai Noel Aqui Não esqueceu nada? Ô Papai Noel Adrien Pai Noel, vem cá Vem cá, onde Papai Noel aprendeu gíria? Vai caindo a parada aqui Parada resolvida Lá vai ele, para mais uma boa ação neste dia E Papai Noel, enfim, está chegando Veio, com todos os seus presentes, a um orfanato Onde moram 28 crianças, entre 1 e 10 anos de idade E todas já sabem, quem está chegando Papai Noel E Papai Noel Não se esquece Beijinhos, podem dar, podem olhar e esperar Para cada criança, um presente Brinquedos, muitos, para todo mundo O homem que estraçalha defesas, balança a cabeça, doce como ele só E uma pergunta fica no ar Que Papai Noel é esse? Ninguém descobre, até que se ouve uma vozinha Quem é? É o seu marido Isso Romari, Papai Noel É muita gente importante numa só pessoa Fico bastante feliz por isso, né? Por estar aqui ao lado dessas crianças Proporcionando a elas Um pouco de alegria, de felicidade Desejando a elas uma vida melhor E isso para mim também é mais do que qualquer coisa Uma boa tarde de Natal para todos E um 2001 com muito mais paz Felicidade e muita alegria para todos É o que o Papai Noel deseja Aplausos 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 Obrigado.